Por toda a Maceió tem obra e muito mais Isso é que o seu IPTU faz Praças revitalizadas, ruas asfaltadas Construindo creches, reformando escolas Levantando, levantando e turma em casa Por toda a Maceió tem obra e muito mais Isso é que o seu IPTU faz Isso é que o seu IPTU faz Vem que está facinho, pague tudo em dia Cota única, você faz economia 15% de desconto para pagamento da cota única Até dia 31 de março E 10% de desconto até 29 de abril E quem quer um prazo mais comprido Pode pagar em 10 vezes dividido Por toda a Maceió tem obra e muito mais Isso é que o seu IPTU faz Prefeitura de Maceió Cidade de todos nós